Senti Que de repente Eu fiquei pra trás Em tudo que eu fiz Eu me entreguei E agora Na vitrola Eu ia me encontrar Não aguento mais falar Por tanto e pouco menos Eu já vou logo dizendo O que vim fazer Vim todo embora pouco Pra te ver Mas acho Que no fundo Você vai me achar Não aguento mais falar Por tanto e pouco menos Eu já vou Mas acho Que no fundo Você vai me achar Não aguento mais falar Por tanto e pouco menos Eu já vou Eu já vou Eu já vou Eu já vou